Foi uma oportunidade a faculdade do CNA, já que eu me sinto já da casa do sistema, então ter essa oportunidade de fazer a segunda graduação na faculdade do CNA com um curso tão importante para o nosso setor, é sem comentários. Tem que agregar mais ainda, tem a parte técnica, a parte da engenharia de pesca, eu atuo na agricultura, na cassinicultura, e agora com essa parte gerencial de gestão eu vou conseguir com certeza atuar e aprimorar mais ainda o meu trabalho.